Música Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E hoje a gente vai tá jogando a History About My Uncle Caraca, meu inglês, ó, dicção perfeita, mano Mas é isso, vocês vão ver, ele é mais conhecido como o jogo da mãozinha, né? Que é bem legal, eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe pro canal E vamos começar, bora pro vídeo Bom família, aqui é a tela de início, né? E a gente tá jogando pela primeira vez, então vamos em novo jogo Dad Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey Dad, I can't sleep Can you tell me a bedtime story? Alright, what do you want to hear? Something Something about an adventure Hmm I think I know just the thing When I was your age, my biggest dream was to follow my uncle Fred On one of his adventures around the world One day, he disappeared Beleza galera, então ele falou sobre o tio dele, né? Que falou que um dia o seu tio desapareceu I stepped into the lobby of my uncle's house It lay just across the hill from where I live with my mother, your grandmother She had tried to keep me from going, but I wanted to see See if Fred was home yet from his latest adventure Vamos ver o que que é um mapa, né? Ok, então vamos procurar aqui I had visited uncle Fred's house countless of times But in the locker, which usually was closed I found something I hadn't seen before It was an adventure suit It resembled the one that Fred used But smaller in size Curiosity got the better of me And I tried it on It fit like it had been custom made for me The most mysterious room of my uncle's house was the observatory There he kept his newest experiments And right now, it held a path So family, a gente descobriu o quarto misterioso da casa do tio dele E é isso aí que aconteceu, cara Baixei uma alavanca e vamos ver Eita, tô sendo puxado Eita, eu acho que vou ser lançado aqui Acho que é isso Meu chapéuzinho É, eu vou ser lançado Beleza Cara, essas musiquinhas desses jogos Eu fico muito Olha que massa, mano Eu fico muito, tipo, uau Muito legal essas musiquinhas Tá, beleza, vamos lá Carregando E estamos no jogo Legal esse campo de visão Ok, eu tenho que ir pra casa Tá, shift Corre Ok, se eu passar em cima disso aqui Então eu salvo meu progresso, né Tá, então vamos correr Espaço pra pular Isso é normal, clássico de jogo Vamos lá Será que dá pra pular isso aqui, meu? Dá, claro que dá, meu Tá maluco? Opa Segura o botão direito do mouse Pra carregar o traje e solte Pra dar um salto poderoso Vamos lá Aham Bravo, bravo, bravo Tá, então eu tenho que fazer isso em todos aqui Carregue o traje Tá, eu tenho que tá correndo Ah, legal, bacana Esse vai mais longe daí Tá, agora eu tenho que pular Nessa pedra aqui Meu chapéu Não deu certo Caraca, no tutorial já caí, velho E cai Bom, 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 bom Agora pra próxima pedra E foi Agora pra essa E... Deu Beleza Vamos correndo Acho que você vai pulando Eita Porra Passei direto No trem aqui, meu Não pode pular ali, não Só na hora que passar aqui, ó Aí, ó Agora foi Tá Eu vou ter que ficar nessa pedra aqui Até ela fazer o giro aqui, ó Cara, eu acho Olha Acho muito legal isso, cara Eita, eu acho que eu passei Direto Será que dá algum problema? Eita Quer dizer, então Que agora eu tenho O bagulho de puxar, ó Agora sim Tá ficando o joguinho da mãozinha Que é o... Esse é o objetivo do joguinho, né, meu Que isso Entendi Vamos lá Eu tenho que pular lá embaixo Nossa Não vai dar, não Deu Caraca, deu, velho Só parece que é longe, mano Mas dá Mas dá Ih, tá uma pedra girando aqui Meu Deus do céu Meu, eu tô ficando bom nesse jogo, cara Na moral Tô ficando bonzão nesse jogo já, velho Agora a pedra roda de lado, meu Então Deixa eu passar um pouquinho E... Ih, e... Deu Caraca, mano Esse jogo eu achei Tô achando ele muito interessante Cara Primeira vez que eu jogo um tipo de jogo Assim, entendeu Cara Ó Eu acho que é essa pedra que roda aqui Ó Que eu tenho que segurar nela Pra ela me jogar ali Eu acho Quer ver, ó Quer ver, ó Quer ver E eu acho que é isso Vamos ver E... Três Dois Um Ah Ah Foi Caraca, consegui Tá Tá, vamos lá E vamos pro próximo Pulei Você encontrou o segundo núcleo de energia Agora você poderá usar o gancho duas vezes Antes de ficar Ah, agora eu tenho dois ganchos Ou seja, eu posso pular Pá E acertar dois ganchos de uma vez Será que é isso mesmo? Ô meu Jesus Vamos ver É, isso mesmo As luzes ali do punho dele Que tá na luva Indica quantas vezes eu posso usar o raio Mas Tem mais uma luzinha Que dá pra usar então Só tem que achar o bagulho lá E eu consigo usar Opa Ah, é aqui em cima agora E... Shazam E... Não vai dar não Não vai dar não Deu Deu sim Tá bom Calma Pô, mas que cavalo, meu Beleza Agora mais uma pedra girando, cara Vamos lá Vamos ver se eu pego o tempo certo Peguei Perfeito Ih, faio Não consegui chegar não Família Tá Eu acho que é isso, né Meu Eu acho que é isso que tem que fazer Ah não É nessa aqui, ó Essa aqui que me joga pra lá Pô Ah, moleque Eu tô falando Tô pegando o jeito A hora que eu realmente pegar o jeito desse bagulho Cara Eu não paro mais Ih, aqui eu morro, hein Tá Tem... Tem pedras que vêm Ô, Jesus Ah, ela vem de cima Opa Opa Tá Ih, agora acabou meus negócios, cara Acho que é aqui que eu venho, né É Ai, 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 ai Chegou Chegou Tá Pra cá Eu, ai, 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 ai E ai, 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 ai Fred me disse que eles eram jolos de algodão, e ele estava surpreendendo o que aconteceu. O que? O que aconteceu? Ele levou alguns jolos para casa. E um dia, Fred me acordou com os bens de todo o seu corpo. Acontece que não eram jolos de algodão, eram os jolos de algodão. Oh, pobre Fred. Eu sei. Ele encontrou jolos de algodão de algodão. Ele me disse que eles eram muito, muito especiales. Eu não sei o que aconteceu com eles. Vamos. E... Pau. Pronto. Ih! Oxi! Nem jogou para o nada, cara. E... Foi! Beleza. Tamo aí. Oxi! Tá. Pelo jeito acabou a primeira parte, e a gente está indo para a segunda parte. Tá. Vamos descendo aqui. Pô. O problema é que ele anda muito lento sem o negócio, cara. Mas... Vamos indo. Que bonitinho, né, cara? Parece coisa de Natal. Enfeitezinho de Natal. Tem uma criança aqui, ó. Há da casa, né? Foi a um pro... Que Esther. Você chegaram como o Pedro, mas chic. E o watinho mais long, menos cabelo. Ela não é o Pedro... Eu te lembro que era o Pedro do meu filho atézu. Que sou o Pedro? Eu te gritassei. Eu não sabia que ele, não sabia que vinhacot É verdade? Eu também. Eu espero que você encontrei. Eu sou Madeline, os outros chamam-me Mad Maddy, às vezes. Eu não sei por que, Ridley, mas você pode chamar-me Maddy. Você nunca foi para a cidade, certo? Vamos nos reunir na cidade, eu vou mostrar para você. Eu acho que você pode chegar lá muito bem, com as suas roupas. Então, eu vejo você lá. Caraca... Mano, a menina se tacou daqui de cima, ela se matou, velho. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E se você gostou, cara, e quer que eu continue... Pô, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Ah, e agora a gente tem uma vaquinha no canal, beleza? Se você quiser estar ajudando a ser um real, já ajuda demais, beleza? É isso, meus queridos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.